Fala pessoal das redes sociais, estou aqui com a Clarissa, ela é paciente de câncer e mora no Colorado há muitos anos. O Colorado foi um dos primeiros países do mundo ocidental a legalizar a maconha de forma absoluta, tanto fins recreativos quanto medicinais. E essa semana uma comissão, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, aprovou um projeto de lei que autoriza o cultivo de cannabis para fins terapêuticos. Então nós vamos conversar aqui sobre essas questões, sobre como funciona essa questão da legalização da maconha no Colorado, como está a situação aqui. Eu queria que você começasse, Clarissa, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Eu queria que você começasse explicando basicamente no que a maconha te ajudava no dia a dia, como, por que usar maconha no tratamento de um câncer, por exemplo. E eu desloco para cá, fazemos as perguntas. Pode crer. Obrigada, Rafa. Eu fico contente, fortalecendo aí a nossa luta e trazendo a informação de qualidade. Então isso é muito importante na nossa luta. Sim, eu na verdade, usando a medicação tradicional, convencional, que me foi recomendada para certos sintomas, que são muito comuns durante o cuidado com a química, o tratamento, eu não tive resultados bons. Então, os principais sintomas que eu sentia, Rafa, eram a náusea, a insônia, a falta de apetite e a dor, muita dor, e neuropatia, que são dor nas extremidades dos seus dedos, dos seus pés, que são causadas pela química. E os remédios que me foram receitados não estavam fazendo efeito. Então, como eu estava no Colorado, e como você disse, a maconha medicinal já estava regulamentada em 2011, eu logo me inscrevi no sistema, peguei minha carteirinha e comecei a usar cannabis para cuidar os paliativos. A princípio foi a minha intenção. Como foi esse processo assim? Você só vai, faz uma carteirinha medicinal e já começa a comprar na farmácia direto? Boa pergunta. É, não. O mercado já evoluiu bastante, mas a base dele continua a mesma. O que acontece? Você vai num médico especial para cannabis, que prescreve cannabis, porque não é todo médico. Infelizmente, pouquíssimos médicos têm essa informação. Nós temos no Brasil, inclusive, médicos prescritores de cannabis. Então, isso não é diferente no Colorado. Você vai num médico, você explica a sua situação, ele faz uma avaliação como qualquer médico, só que com o conhecimento que ele tem sobre o sistema endocannabinoide, sobre o potencial terapêutico da cannabis baseado em pesquisas científicas, ele então lhe prescreve uma certa, uma metodologia, digamos, Rafa. Então, por exemplo, uma pessoa que apresenta com câncer de pulmão, provavelmente não vai ser recomendada fumar. Então, no meu caso, como eu estava lidando com certas coisas com quimo, o fumar também não era muito recomendado por causa da minha imunidade. Então, o meu médico, na época, disse, claro, eu quero que você coma, ingira a cannabis através de comestíveis e vaporize. E aí, eu lidei com a dor assim. Eu adoro que você contasse alguns pontos positivos, assim, da legalização lá, e talvez alguns negativos. Olha, eu vejo um dos lados mais positivos, Rafa, e essa questão já foi batida muito, então eu não quero bater muito nisso, tá? Mas nós temos no Colorado hoje um modelo que com todas as suas falhas, todos os seus defeitos, ele tirou essa atividade de mãos criminosas e ilegais e passou para mãos regulamentadas com alto, altíssimo nível de controle. O Colorado é super, uber, super regulamentado, entendesse? Então, hoje em dia, nós temos um controle extremamente alto. A gente sabe da semente até a flor, cada planta, onde que ela anda, num sistema muito bem seguido de tecnologia. Então, nós temos um controle de qualidade que nós não tínhamos quando não era legalizado. Nós sabemos que o remédio é limpo, porque maconha terapêutica para esse remédio não é prensado. É uma maconha limpa, orgânica, levada no solo de preferência. Então, nós temos lá realmente um favorecimento em prol do paciente que já recebendo uma notícia como um câncer, recebendo uma notícia como uma múltiplo esclerose, e não precisa lidar tanto com essa preocupação, mas será que o remédio que eu estou obtendo é limpo? Será que isso foi adulterado? Será que isso foi testado para toxinas, para metais pesados? Nós temos todo um controle de qualidade, né? E isso eu acho que é muito positivo, especialmente para o paciente e também para qualquer usuário. E o ponto mais positivo que eu acho é que ela aprovou, ele aprovou a legalização lá, a Rafa aprovou, que não há caos depois da legalização. Inclusive, nossos dados socioeconômicos estão impressionantes no Colorado. O crime baixou, não aumentou a incidência de jovens menores de idade que usam cannabis, diminuiu os acidentes de carro, não houve aumento de criminalidade onde se encontram os dispensários. Pelo contrário, os dados socioeconômicos estão mais positivos, entendesse? Então, essa questão, além da criação de mais de 50 mil empregos, num momento em que o mundo todo está numa crise, entendeu? Então, a parte socioeconômica, não há dúvida, é muito boa. E, por último, tem vários positivos, mas por último, eu acho que um positivo é a variedade de produtos que eu tenho como paciente medicinal lá. Então, eu posso optar por usar diferentes métodos, nós temos até supositório hoje, canábico lá, que é uma biodisponibilidade, assim, absurda, né? Que em 15 minutos você tem já um relaxamento da dor. O lado negativo, Tchê, é que nós partimos para um mercado, como tu disseste, absolutamente aberto e capitalista. E quando se trata de saúde, às vezes o lucro como imediata, eu sou totalmente pró-lucro, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito no mercado regulamentado, um Estado com menos mão dentro possível. Eu acredito nisso. Mas nós vivemos num contexto no Brasil que é diferente. Outra política, outra cultura, outra história. No Colorado, já é bem diferente da Califórnia. Na Califórnia, o Estado tem bem mais mão metida do que no Colorado. Nós somos um Estado muito contra o governo, né? Enfim, e uma das coisas mais negativas que eu vejo hoje é que, o que acontece quando você... Qualquer pessoa que tem informação em economia, quando você busca o lucro e a produção em grande escala, você acaba perdendo um pouco na qualidade. Então, nós temos hoje mais uso de pesticidas, nós temos mais uso de agentes que não são orgânicos pra você conseguir chegar a 3 dólares a grama. Desde o momento que em 2014 foi legalizada a Cannabis no Colorado, ela foi sempre, por lei, testada pra impurezas. A maconha medicinal já existe no Colorado desde 2002. 2017 foi o primeiro ano que a lei exigiu teste de maconha medicinal no Colorado, um ano atrás. Então, nós temos muito o que aprender ainda na área medicinal nos Estados Unidos, porque hoje o mercado medicinal foi praticamente engolido pelo recreacional. Os números são assim, chega a ser... É uma formiguinha, o medicinal é uma formiguinha, e o gigante é o recreacional, então... Mas acabou valorizando mais o recreacional. Porque rola mais grana, entendeu? Pra terminar, já, queria que você falasse um pouco sobre, na sua perspectiva, o que pode fazer os brasileiros daqui, pelo menos os pacientes, as pessoas que querem legalizar a maconha, viver o processo como o Colorado viveu. Quais são os caminhos viáveis, considerando, inclusive, que o Bolsonaro nomeou aí, o ministro que já era do governo Temer, pra cuidar dessa questão da política de drogas, o ministro Osmar Terra, no caso, já cuidava da política de drogas no governo Temer, eles sugerem que fazer o debate de maconha medicinal já supõe um incentivo ao consumo, então o governo não vai debater. E quais caminhos esses ativistas podem encontrar aqui no Brasil, na sua perspectiva aí, que conhece os Estados Unidos, que viveu esse processo. Eu fiquei também muito decepcionada com a nomeação do Osmar Terra, até porque eu acho que a primeira coisa, Rafa, é que os políticos, a gente não pode esquecer que os políticos estão aqui pra servir nós. Eles estão aqui pra nos servirem. E eles estão aqui sob uma pequena coisinha chamada Constituição Federal Brasileira, que eles têm que obedecer. E da maneira que eu vejo isso, é que um senhor desinformado, como o senhor Osmar Terra, ou qualquer que seja um político que não buscou informação científica pra basear as suas decisões políticas, merece ouvir a informação que ele não tá sabendo, que ele não conhece, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente se educar e saber argumentar com ciência esses mitos e esses tabus. Porque quando uma pessoa como o Osmar Terra diz pra mim que maconha é droga e que ele deve seguir a política de drogas que nos Estados Unidos já faliu, que já está sendo revista, que não está mais vigente, tipo assim, já está... Nós temos mais de 33 estados dos anos 50 que legalizaram, né? Ou Medicinal Recreacional. Eu digo a ele que ele e demais políticos têm a obrigação de nos servir como servidores públicos e nos garantir o direito fundamental à saúde, que é meu de direito, de nascença, ele era meu de fato. Não há corte que tem que argumentar comigo que eu tenho o meu direito fundamental à saúde. E a Cannabis, hoje, já sabemos, é a maconha terapêutica, ela é a solução terapêutica pra muitas condições onde outras medicações falham. As pessoas estão morrendo de câncer. Então, eu acho que é se informar... Por exemplo, eu acho que nós temos que bater forte em uma coisa. A maconha não é droga. A maconha é um agente terapêutico e, portanto, ela não precisa ser regulada ou abordada como uma droga. Então, já aí, se os nossos políticos conseguirem ler um pouquinho mais sobre a ciência e ouvir os especialistas, os médicos, os cientistas que estão dizendo que todo ser humano, inclusive o senhor Osmar, até o senhor, se o senhor está olhando, o senhor também tem um sistema endocannabinoide dentro do senhor. Quando o senhor amamentou na sua mãe, a sua mãe tem um endocannabinoide chamado anandamida que é um anólogo ao THC. Então, você me dizer que canabinoides são droga quando eles são compostos terapêuticos já aprovados é uma falta de informação. Então, eu acho que a gente tem que informar os nossos governantes. Nós temos que usar de ciência. Nós temos que ir bater forte na tecla que a gente tem esse direito de ter o melhor remédio para a nossa saúde independente do que um político fala. Eu quero que o meu médico decida por mim. E, na verdade, eu nem sei se eu quero que o meu médico decida por mim, Rafa, porque hoje em dia somente 8% dos oncologistas nos Estados Unidos falam sobre maconha terapêuticos com seus pacientes. No Brasil, nós vamos ter 1.2 milhões de casos só de 2019, novos casos. Eu não consigo imaginar como que uma pessoa passa por quimioterapia sem canabins medicinal. Eu não conseguiria ter sobrevivido. Então, eu estou no Colorado, eu tenho remédio lá, aqui eu fico sem. Aqui eu sou uma criminosa. Enquanto eu estou lutando contra um tumor que já é uma coisa difícil, eu ainda tenho que lutar com as pessoas me dizendo que eu sou uma criminosa, que eu sou uma drogada. Quem que é o político para vir dizer para mim o que eu vou usar para me curar? E eu tenho acesso, Rafa, mas e os outros milhões de brasileiros que não têm? E as crianças, que essa semana que tiveram que esperar uma semana porque a PL foi adiada, tiveram 50 convulsões por dia. A vida não espera, entendeu? A vida não espera. Então, nós também não podemos esperar quatro anos até um governo mais favorável entrar. Nós vamos ter que usar os melhores argumentos possíveis para mostrar para eles o que a ciência já mostrou há muito tempo para a comunidade médica. Eu acho que é mais ou menos para a informação. O que vocês fazem? É um bom recado. Clarice, obrigado. Foi nota 10. Acho que contribuiu bastante para o nosso debate. Obrigada a vocês. Beijo.